Música Que to enlouquecendo No bairro a gosta de bailar No bairro a gosta de bailar Minha gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Puta batida do nada, ela vira Dançarina Puta passando Puta passando Puta passando Puta pelo canal do céu Vamos ir de cara Puta pelo canal do céu Vamos ir de cara Puta passando Uh, uh, uh Invoada Loco sucesso